Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na horta da casa da minha mãe e vou mostrar pra vocês, vou tirar umas folhas de almeirão, mas esse almeirão é de família, ele vem vindo, a gente sempre deixa um pé que eu vou mostrar ali pra vocês, separado, pra gente ter pra tirar semente pro próximo ano, ou até mesmo quando cai na própria lavoura, na própria terra, ele novamente brota. Então ele é usado, vou pedir pra mostrar aqui, ele é diferente, ele é um meirão, agora ele tá um pouco meio murchinho, porque o sol já esquentou, mas a gente faz a colheita dele como se fosse alface, tira aqui as folhinhas, ele é muito gostoso, tem muitos nutrientes, ele é muito bom, faz muito bem pra saúde, então como a gente tem que tá consumindo saladas, eu vou tá tirando, fazendo a limpeza, e ele pode ser consumido tanto como salada, como feito refogadinho, viradinho, esse vai da preferência de cada um. Eu particularmente gosto feito viradinho, você coloca aí, faz com farinha e coloca no meio da comida, outras pessoas fazem o refogadinho como couve e colocam no feijão pra comer, esse vai da preferência de cada um. Então a gente diz aqui, o meirão roxo, porque tem um que a gente compra nas casas, nas agropecuárias, casas de semente, que uns dizem pão de açúcar, que é quase a mesma coisa. Só que esse é industrializado, feito em laboratório, ele não é o caseiro, como se diz, o que vem de geração, não tem aí modificações genéticas nenhuma. Então a mãe tem aqui, vou pedir pro meu câmera mostrar, tem esse aqui, que é um pouquinho mais velho, tem esse daqui que nasceu, ele vai soltando o pé e vai nascendo. E daí, aqui em particular, nós temos esses dois pés, temos este pé e aquele que tá um pouco mais longe aqui, deixa eu pedir pra mostrar, esse daqui a gente não tira folhas, a gente deixa que ele vai crescer, vai soltar um pendão, como se fosse alface, soltar as suas sementes e a gente vai fazer a colheita da semente pro próximo ano tá plantando. Mas mesmo que não faça a colheita, ele vai nascer aqui novamente, sabe? E quando ele é pequenininho, se nascer num lugar que a gente não queira, a gente pode vir, cavar e mudar em outro lugar, porque a horta da mãe é recheada, tem um monte de coisa, inclusive, deixa eu aproveitar a mesma deixa, a gente já foi aqui, ó, nessas pequenas formigueirinhas, nesses pequenas formigueirinhas que você tá vendo, aqui nós temos 23 covas de melancia, que já estão prontas, aqui tem adubo químico, tem esterco de galinha e esterco de vaca também, tá tudo misturado aqui nesses pequenos formigueiros, murchões e agora no quarto minguante, que agora neste mês de setembro, você não me falha a memória, vai ser dia 22 ou 23, de cabeça, não me lembro, vai ser o dia que a gente vai tá plantando aqui alguns pés de melancia. Esse ano a gente não conseguiu fazer pra venda, então a gente plantou só pro consumo, inclusive ganhamos as sementes da nossa colega aí de trabalho também, da manual do sítio, eu quero ver se a gente consegue vir fazer uma filmagem bem completa, bem melhor, na plantação de melancia dela, ela vai fazer uma plantação pra venda, e daí acabou doando pra gente essas mudas pra consumo, mudas não, sementes, que a gente vai plantar. Mas eu gostaria também de tá mostrando, vou tá mostrando pra vocês o desenvolvimento, ela fez uma técnica diferente, que também a gente vai tá testando, e por hoje é só. Quero agradecer a você que teve presente aqui, e se você chegou agora, não é inscrito, quero tá te convidando humildemente pra tá se inscrevendo no meu canal, deixando o seu joinha, e até o próximo vídeo. Tchau!